A venda, levem que vale a pena, é um grande trabalho, não é por ser o nosso, mas é um grande trabalho. E assim foi uma pequena brincadeira entre amigos deste grupo como sou e graças às pessoas que estiveram à frente deste grupo, desde que ele nasceu, que chegou a isto e já são 10 anos. Obrigada. E eles fizeram também tudo por este grupo. E é assim, vamos então a um picadinho. O que é isso? Obrigada.